Com a tecnologia dos manejos através da tecnologia, aliás, com a evolução dos manejos através da tecnologia, a agricultura vai avançando e potencializando as áreas de cultivo, crescendo em produtividade na mesma área. Na região sul do país, o que era feito há 40 anos se alterou completamente. Eu vou conversar com o Eduardo Munhoz, ele é engenheiro agrônomo e consultor da região do Rio Grande do Sul e também do Uruguai. A gente vai falar sobre a diferença entre os manejos, o que mudou, como que está a agricultura atualmente ali na região. Boa tarde. Boa tarde, Ludmila e a audiência do Sucesso no Campo. É um prazer estar com vocês e trocar uma ideia de levar um pouco da nossa experiência que a gente tem lá no sul do Rio Grande do Sul e mostrar um pouco da nossa realidade que é um tanto diferente aqui da de Goiás e maior parte do resto do Brasil. Justamente sobre essa questão, aqui no Centro-Oeste a gente tem um clima muito específico e no sul é diferente. Como que é essa realidade lá no sul da agricultura? Algumas diferenças, a gente tem as quatro estações no sul muito bem definidas, né? Inverno, verão, outono e primavera. Aqui a diferença, a gente tem o período das chuvas e da seca, né? Na grande maioria das áreas do Rio Grande do Sul e principalmente da nossa, a gente ainda não consegue fazer a segunda safra. A gente tem, está fazendo ainda uma safra no caso, sendo que a nossa safra de inverno acaba sendo ou com cereais de inverno ou produção de carne com pecuária. Na maioria das vezes a gente não consegue na mesma safra de verão trabalhar com as duas culturas, como aqui no caso da soja e do milho. Nesses últimos anos, a região sul tem sofrido muito com laninha. Como que está a situação dos produtores? A região onde a gente atua são áreas em rotação com arroz, onde são áreas do nível do mar, onde o lençol freático é alto, por ser áreas com níveis do mar, 5 metros, 10 metros. Então, nessa região onde a gente atua, na metade sul, essas áreas com rotação, elas sofrem bem menos com a estiagem do que a metade norte do estado. São áreas com mais altitude. Então, a gente sofre sim com a seca, só que os danos que se tem nessa região das áreas em rotação com arroz, que é o nosso caso. A gente atua numa área da cultura do arroz irrigado em torno de 45 mil hectares, nessas áreas de soja, 65 mil hectares. Então, a maior parte da nossa soja, e agora entrando mais forte o milho, irrigado por suco, camalhão e outras, seja por pivô. Então, a nossa, por ter um lençol freático mais alto, a gente acaba sofrendo menos com a seca do que a metade norte do estado. Então, essa é uma característica dessas áreas arrozeiras, que até então, eu diria que é uma das últimas fronteiras agrícolas do estado do Rio Grande do Sul, e o próprio Uruguai expandindo nessa mesma linha, áreas de nível do mar, áreas que eram antigamente de vocação apenas de pecuária e da cultura do arroz. Hoje, a cultura da soja é bem maior que a área de arroz, vai encolhendo, diminuindo, assim como no resto do Brasil, as áreas de pecuária, e crescendo as áreas de soja, tanto para as áreas de pastagem, como para as áreas de arroz, que também vem reduzindo a sua área nos últimos anos. Então, a gente tem tido, sofrido nessas áreas arrozeiras, menos com a seca do que a metade norte, que são áreas de coxilha. Estamos privilegiados. E nessa região onde a gente atua, a gente tem um regime de chuva em razão das chuvas convectivas, que são chuvas, só a gente está muito próximo do mar, as evaporações da água do mar, das lagoas, tanto a Lagoa Merim como a Lagoa dos Patos, que às vezes nos proporcionam umas mangas d'água, umas chuvas pontuais, que fazem com que a gente também tenha boas produtividades. Um exemplo disso são as próprias áreas do SESB atual, o campeão irrigado nacional é da nossa região, o consultor nosso, o Lucas Jackson, cidade de Pedro Osório, e o campeão região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também é da nossa região de Camacuã, o Eder Santos. Então, na verdade, hoje temos dois campeões de SESB mostrando que essa região, que era uma fronteira agrícola, que há 10, 20 anos atrás pouco se cultivava soja, hoje tem altas produtividades também, assim como no resto do Brasil. E falando desse manejo, que você falou muitas diferenças e muitos avanços em áreas, a grande parte da população não sabe, mas já está aí formada basicamente por pessoas que vieram do sul, os produtores, boa parte vieram do sul, e como que funciona a gente fazendo a retrospectiva? Como que era o manejo antes, assim, há 20, 40 anos, e como que está hoje? Esse manejo, essa otimização de áreas, esse uso mais intensivo também das tecnologias, como que é essa realidade? O que evoluiu, o cultivo mais intenso, as áreas ficavam muito mais tempo paradas com pecuária, né? Hoje a gente está plantando toda a área aqui, então acho que o uso da terra é muito mais eficiente, com mais altas produtividades, e as áreas que eram destinadas para pecuária vai se encolhendo, mas sem diminuir o rebanho, porque se tem pastagens melhoradas, renovadas, uma adubação de pastagens, que conseguem se trabalhar com a mesma carga dentro de uma fazenda que se trabalhava anteriormente, a gente consegue intensificar, tanto com a cultura da soja, como com o arroz e com a pecuária de mais alta tecnologia. Então, o que veio revolucionando é essa intensificação do uso da terra, aproveitando muito mais ela e tirando mais lucro a cada safra dela. Em relação ao Uruguai, tem muita diferença entre o manejo que é feito lá, o manejo que é feito no Brasil? Algumas, não muito, porque na verdade seria uma separação quase que geográfica, como se tem aqui nos estados, aqui muitas vezes é só um rio que divide ou uma estrada, então na verdade o que mais muda em relação ao Uruguai é só a questão dos produtos que são licenciados, isso sim, mas o tipo de solo é o mesmo, às vezes a gente até se confunde o celular, pega sinal Uruguai, pega sinal Brasileiro, então o solo é a mesma coisa, então praticamente o que muda é a questão de legislação de produtos. Alguns produtos são liberados no Uruguai e não são liberados no Brasil e vice-versa, então o resto tudo maneja muito parecido em relação a essa. Uma questão que é um diferencial da nossa região é a questão da física do solo, que tem nos dado ótimos resultados, a escarificação. A gente faz a avaliação com penetrônomo e a gente tem tido uma estabilidade produtiva à medida que a gente tem trabalhado com a escarificação, a maior parte da nossa área de soja é escarificada, o solo com muito silt compacta rapidamente, o cultivo do arroz fica com uma lâmina d'água de 5, 10 centímetros durante 100 dias, 90 dias, que quando vai cultivar soja posteriormente ou até o uso da integração lavoura-pecuária acaba compactando esse solo que a gente tem que descompactar e oxigenar ele através de escarificadores, então uma tensão que a gente tem redobrada para que a gente tenha uma alta produtividade e uma estabilidade produtiva boa é a física do solo, tanto os cuidados que a gente tem com a escarificação, também com plantio na maior parte com aço sucador. Você falou questão da compactação, mas quais que seriam também aqueles outros desafios ali no manejo? Outro desafio é em anos de oninho, que é o que está marcando para 2023, a safra de 2023, 2024, é o acesso hídrico. Como digo, essas áreas são quase que nível do mar, então ao mesmo tempo que elas sofrem menos com a seca, que nesses últimos dois anos de laninha praticamente todo o Rio Grande do Sul vem sofrendo com a seca, essas áreas mais baixas conseguem ter uma produtividade de até o dobro do que as áreas de coxilha em anos de laninha. No entanto, em anos de oninho, que é o que está marcando para o próximo até o momento, a gente tem um problema de excesso hídrico, então seria a drenagem das áreas, a gente tem que tirar rapidamente. Então esse é o grande desafio que a gente passou quando a gente teve, alguns anos atrás, três anos de oninho consecutivos, e a gente já está preparado para uma drenagem. E a própria escarificação acaba fazendo uma espécie de drenagem subterrânea, então a gente tem o solo com uma caixa d'água maior, que consegue absorver mais água e não fica poça d'água, e mantém o solo mais oxigenado, que acaba, onde não tiver oxigênio, ao longo do tempo as plantas vão morrer ou vão comprometer muito a sua produtividade. Então seria essa a segunda parte. Drenagem em anos de oninho, e a parte física do solo, pelo silt que se tem nesse tipo de solo, e a compactação das áreas de arroz, e a gente vem hoje também mesmo com mais de 30% da nossa área irrigada, seja ela por pivô, algumas áreas tem, outras é o sul, camalhão, e com carretéis de irrigação, hoje a gente irriga mais de 15 mil hectares com carretéis de irrigação, também conhecido como os canhões. Também informa a gente, mesmo na varja, ela sofre menos com a seca, mas é necessário que se chuva, só que ela espera por mais um tempo a chuva, mais uma semana, mais 10 dias, em relação às áreas altas, e se tratando dessas secas que vem há dois anos, vem assolhando o Rio Grande do Sul, a gente tem uma resiliência maior na condição de seca, ao contrário dos anos de oninho. Você falou na questão, agora eu estou me lembrando, sobre a licença dos produtos. Tem alguma legislação do governo também que causa algum atrito para o produtor, entre Uruguai e Brasil? Questão de governo federal ou não? É só a questão mesmo dos produtos, dos registros? Cada governo algum é mais brando do que o outro, é mais fácil registrar produtos no Uruguai, então as multinacionais entram primeiro no Uruguai, normalmente, é mais rápido o trâmite no mapa, enfim. Então, na verdade, cada governo tem suas leis, e são diferentes, e o Brasil é um pouco mais rígido que o Uruguai nesse sentido, então a gente, como consultoria, de certa forma, a gente se beneficia, porque a gente acaba conhecendo os produtos antes pelo Uruguai, e quando eles são lançados no Brasil, justamente por a realização ser um pouco mais demorada, e digamos que até um pouco mais rigorosa, a gente acaba conhecendo os produtos um ou dois anos antes, e quando o seu lançamento, para poder fazer o melhor uso deles, o melhor posicionamento de aplicação. Aí, nesse posicionamento, facilita no seu trabalho? Pela experiência adquirida de um ano anterior, então sempre se facilita, porque a gente sai um produto, a empresa detentora apresenta o posicionamento, mas às vezes no campo não é bem assim, então a gente tem que ir adequando, pouco antes, pouco depois, seja por dose, seja por time de aplicação, alguns cuidados com relação à temperatura, estresse da planta, que a gente acaba só aprendendo no campo, o que nos permite, atendendo em dois países, é conhecer um pouco antes essas tecnologias. Eduardo, quero agradecer a sua participação, e dizer para você voltar aqui no Sucesso no Campo mais vezes, para a gente conversar mais sobre essa questão de manejo, legislação também, e mostrar para o restante do país, para os produtores rurais, como que é essa agricultura pecuária na região sul do país. Eu que agradeço o convite, Ludmila, para sempre que precisar, estarei disponível para o sucesso no campo, e também mostrar um pouco dessa realidade da metade sul do Rio Grande do Sul e do Uruguai, tão diferente do resto do Brasil, tanto do ponto de vista climático, como de topografia, enfim, de altitude, aí os desafios que se tem em toda a agricultura do Brasil, ou qualquer lugar do mundo, são diferentes, e a gente está aqui em Jataí, para poder também aprender e levar um pouco, aproveitando essa vinda aqui, para levar um pouco dessa agricultura também, tão bem evoluída e tecnificada, que se tem aqui no Centro-Oeste, levar para o sul ali, para a gente conseguir adaptar várias coisas, consegue se adaptar, e agradecemos, então, convite, e estamos à disposição, Ludmila. Obrigado.